Do livro Alma Sem Cura, de Jorge Aguiar Oliveira, Eco Leus Os meus irmãos estão bem, dizem. Estão lá em baixo, na raiz da província. Gostava de os ver. Se os vir, diga-lhes para me virem ver. Ah, não se esqueça de dizer para trazerem os retratos em que eu estou com a nossa mãe. Como o meu pai não, dava-me muita pancada com o cinturão. Olhe uma cegonha ali. Leva nuvens no bico em direção ao moinho. Quando for moleiro, sabe que eu vou ser moleiro. Vou-me apaixonar por mim, ao espelho, por mim só. Em pleno deserto, tudo se encontra ao alcance da luz de não ter coisas, nem ninguém. Perseguia os olhos na lama, acolhia-os como dois filhos maluquinhos. Nos soalhos, escorregavam como berlindas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.